Que ele fique pronto o mais rápido possível, porque a gente sabe que a saudade, as boas lembranças daqueles que se foram, elas continuam sempre com a gente. E a Etel falou aí sobre as investigações e o Guto Moreira lá no sul de Minas traz mais detalhes pra gente sobre esse trabalho que apura a causa dessa queda da aeronave. Guto, boa noite. Olá Lorena, boa noite a você e a quem acompanha o Jota Minas. Olha, especialistas acreditam numa falha estrutural do voo. Enquanto isso, o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, segue investigando as causas da queda do avião na cidade de Itapeva, aqui no sul de Minas. Vamos ver agora a reportagem completa sobre o caso. Este vídeo mostra o momento da decolagem. Até então tudo tranquilo, só que chovia no momento. E na sequência, o monomotor se desintegrou no ar. A polícia civil informou que a aeronave se partiu em três fragmentos maiores e outros menores. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, investiga as causas da queda. Neste canal dedicado a assuntos de segurança de voo, prevenção de acidentes e aviação em geral, especialistas acreditam na possibilidade de uma falha estrutural no voo. Segundo especialistas, existem várias situações que podem causar a perda da asa durante o voo, mas para o caso específico, duas condições foram analisadas. Aquelas com maior possibilidade de controle por parte do piloto, a falha na operação da aeronave e a influência das condições meteorológicas. Durante o voo, o deslocamento de ar pode ter retirado a sustentação da aeronave, o que é chamado de STOL. Então, essas linhas nos mostram o máximo que uma asa pode produzir em cada velocidade e no ângulo de ataque máximo. Acima dessa linha, a asa está estolada e não tem capacidade de produzir mais sustentação. As condições meteorológicas também podem ter influenciado na queda do monomotor em Itapeva, já que chovia muito na região no dia do acidente. As rajadas verticais podem alterar o ângulo de ataque local na asa e produzir picos de sustentação sem qualquer intervenção do piloto. E à medida que o avião estiver voando mais rápido, essas rajadas verticais provocariam picos de sustentação cada vez maiores, podendo ultrapassar os limites estruturais do avião, de novo, mesmo sem qualquer atuação dos pilotos nos controles. Obrigado. 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 Obrigado.